Você que está aí acompanhando a nossa programação, fique ligado nas últimas notícias do esporte. O Botafogo tem um importante desafio diante do Bragantino pela Libertadores. O primeiro jogo será já nessa quarta, no Nilton Santos. O fogão vem com moral após duas goleadas. No Vasco, foco no jogo contra o Água Santa pela Copa do Brasil em São Januário. Os ingressos já estão esgotados. Tudo isso e muito mais você confere no SBT Esportiu logo após o SBT Rio. E eu, claro, estou sempre aqui te esperando. Tchau, tchau.